Esse vídeo é um oferecimento da Cell Shop, revendedor autorizado Apple. Tá escutando, mano? Tá tudo certo aí? Perfeito. Ótimo. Anotou os pontos certinho, meu. Eu vou ter que tomar mais remédio, né? Fala, pessoal! Estamos aqui com o iPhone 11 e, falar a verdade pra vocês, eu gostei muito do telefone. Só que, porém, contudo, entretanto, todavia, ele tem alguns problemas, em especial, pra mim, particularmente, eu não gostei muito do design dele. Tanto que eu tô segurando o iPhone XR aqui há um tempão e o pessoal da gravação aqui não se tocou até agora. Certo? Parabéns pra vocês. Você fez isso de propósito? Eu fiz de propósito. Considerando isso, vamos ao vídeo. Eu fiz de propósito, mas vou falar que não é igual. Ainda mais sendo da mesma coisa. Sim. Bom, gente, apesar de o B1 e o B2 aqui não terem reparado, o fato é que eles são muito parecidos. Colocando um do lado do outro aqui, o vermelho aqui é o mesmo, né? Daquele Product Red. Meu Deus do céu. E aqui atrás só tem algumas mudanças, assim, bem sutis. Tem o logo, que foi para cá. Não tem mais escrito iPhone. E tem essa coisa que eu acho difícil de justificar sobre o ponto de vista de design, porque tem um bump. E no bump tem outro bump, sabe? Tem um Inception de bump aqui. E aqui onde está o flash, que é onde estaria a câmera, a terceira câmera, né? Do iPhone 11 Pro, tem um flash aqui. Eu não consigo gostar disso, mas o fato é, ó. Ele continua tendo o border de metal, os controles estão na mesma posição, o controle de volume, o modo silencioso aqui, as antenas, né? Na parte de baixo tem a conexão Lightning e a entrada ali, não tem entrada de nada. Na parte de baixo tem o conector Lightning, a caixa de som. Do lado aqui tem o botão Power. E não tem grande mudança aqui. Só na parte de trás mesmo, que tem esse bump aqui. Eu queria até ver com vocês assim. Se vocês acham que esse design, se não fosse da Apple, se fosse qualquer fabricante Android, vocês gostariam. Alguma coisa para colocar aqui embaixo, porque eu achei assim... Ok. E não é uma coisa que você espera de um iPhone, né? O iPhone não pode ser o quê? Ele tem que ser um iPhone. O iPhone continua tendo resistência contra a água, aquela certificação IP68. E em termos de design, é isso que eu falei. Ele não é um produto que eu consideraria premium. Se qualquer outro fabricante Android usasse esse mesmo design, não sei se ficaria bom. Que é um caso diferente, por exemplo, da versão Pro. A Pro você pega assim, parece que você tem um produto realmente, sabe? Uau! Agora essa aqui é bem... Mais ou menos! Ok, assim, eu não quero falar muito mal também, para não exagerar, mas... E aí, ó, tão igual que... Gente, eu estou confundindo tantos iPhones que eu vou chegar a pegar o XR aqui e colocar de lado, porque isso está atrapalhando o fluxo do trabalho. Se cair, não tem problema. Ele chegou com seis cores, como esse vermelho que eu achei mais bonito. E eu não vou falar seis aqui, a edição, coloca na tela aí depois. E tem aquela que eu pessoalmente, eu vi ao vivo, eu não gostei, que tem cara de limo, de piso de ardosa do quintal da casa da sua avó, que é aquele verde. E... Agora vamos à tela. Ele mantém basicamente a mesma tela do iPhone XR, que é mesmo 6.1 polegadas, com a mesma resolução HD e mesma tecnologia LCD IPS. E é, na verdade, uma tela muito boa. Mas eu não posso dizer que tecnicamente, você olhando para ela, você diga que é uma tela vagabunda. Só que, de novo, eu esperava mais de uma tela de um iPhone, porque o iPhone deveria ser referência em absolutamente tudo. A versão Pro vem com aquela tela OLED, que é uma tela muito boa. E aqui é uma tela... Ok. A Apple chama-se a tecnologia de Liquid Retina, que é basicamente uma tela retina da Apple que suporta HDR. Que é a mesma coisa daquela tela AMOLED dinâmica, que é uma tela AMOLED que suporta HDR. Não é nada especial, nada além muito que falar disso. Tomou uma moradora hoje, né? É a Apple. É. Mas, porém, contudo, é tratando, todavia, é uma tela que tem basicamente a mesma resolução de um Moto E6 Plus. E eu sei, como eu vejo aqui, que é uma tela melhor do que o E6 Plus. Só que o simples fato de eu poder fazer essa comparação já é algo preocupante. E a verdade é essa. Um modelo Premium, ele não tem que ter uma tela que não me decepciona. Ele tem que ter uma tela que me surpreende. Não é o caso aqui. Agora vamos à câmera. Vocês sabem que a gente foi até os Estados Unidos, até Nova York, comprar esse iPhone. E lá nós aproveitamos para tirar muitas fotos. Muitas fotos. Fazer uma quantidade inacreditável de fotos. E a gente tem duas câmeras aqui. Uma de 12 megapixels e outra de 12 megapixels. Não tem muito o que. E me parece ser o mesmo sensor nas duas. Só que a câmera ultra-wide parece usar uma lente diferente que tem uma abertura maior. Mas a qualidade das duas é muito parecida. Exceto pelo fato de que a câmera ultra-wide não tem estabilização. Ou seja, se você vem do iPhone XR, você ganha uma câmera ultra-wide. Se você vem do iPhone XS, você ganha uma câmera ultra-wide. E perde a câmera tela objetiva. Que só tem na versão Pro. Em outras palavras, a Apple sendo Apple. Ela tira de uma mão e dá com a outra. E o que a gente achou das imagens que a gente produziu? Muito boa. O iPhone tem aquele conceito legal que simplesmente você abre o app de câmera e tira a foto. E, independentemente da condição de luz, boa iluminação, dia mais nublado, de noite, em movimento, parado, com ultra-wide, todas as fotos saíram boas. Inclusive, o modo noturno dela, que foi muito propagandeado na Keynote, nada mais é do que uma longa exposição, certo? Que ele aumenta a iluminação na hora que você vê que está muito escuro. Só que o problema é que você não tem uma opção para acessar isso manualmente. O iPhone decide isso para você. Você não tem um tique ali que você faça para ativar o modo noturno. Dá para você forçar o modo noturno se você colocar a mão embaixo da câmera aqui. Aí aparece um negocinho amarelo. E aqui, clicando, você vê o quanto tempo você quer de exposição. A maneira que você tira a mão, que ele vê que está bem iluminado, o modo noturno desaparece. Então, a Apple escolhe quando você vai usar ele ou não, certo? Tem uma outra coisa chamada Deep Fusion. A Apple, com o nome é excelente, Sloughes. Que, basicamente, enquanto você está apontando, antes de você tirar foto, ela tira quatro fotos e mais uma em longa exposição. Então, quando você aperta o botão, ele pega essas quatro fotos à longa exposição, vê as que estão melhores, junta tudo em uma foto só e resulta em uma foto muito boa como esta. E a câmera ultra-wide é uma boa adição para o iPhone. Só que quem tem Android já está acostumado com isso há um tempo, né? É que nem o Quick Pass. Quick Pass. Que nem o swipe que tem no Android há... Uma década. Eu não vou ter que pesquisar direito, mas eu acho que é uma década. A câmera traseira agora é capaz de filmar em 4K a 60 frames por segundo e slow motion até 1080p a 240 frames por segundo. E não tem muito que reclamar de vídeo também. Quando você usa a câmera com estabilização, em todas as situações que a gente usou, e assim, vocês vão ver 1% das imagens que a gente tirou, mas todas elas ela performou muito bem, não importa a iluminação ambiente. O problema é que para você escolher o formato que você quer, 4K, 720p, essas coisas, você não faz isso na câmera. Você tem que fechar a câmera, abrir o menu de configurações aqui, clicar na câmera e escolher aqui. Não faz sentido. Por que que a Apple... Cadê a experiência de uso? Nós tiramos também uma quantidade imensa de vídeos de slow motion e todos eles ficaram muito bons, só que me deixa triste o fato de que esse slow motion é restrito a 240 frames por segundo. Já tem muito Android aí que já chega a quase mil. Então, já está na hora da Apple, né? Não é como se faltasse nem processamento, nem sensor de câmera, né? Então, está na hora de... né? De qualquer forma, o iPhone tem uma coisa que eu gosto muito, que quando você troca de uma lente para outra, você vai fazendo o zoom manual, você não percebe a mudança de qualidade de uma câmera para outra. Você pega um modelo que nem o Motorola One Zoom, você vai ampliando o zoom da câmera wide até a zoom e a mudança de qualidade entre os sensores é tão grande que dá meio que um estouro na hora que troca de lente. Tanto o iPhone uso quanto a versão Pro, você vai fazendo esse zoom e você nem percebe qual câmera você está usando. Dá para você dar o tique de câmera que você troca entre a câmera outro wide e a câmera normal, mas mesmo que você faça uma sequência de uma para outra, você não percebe uma mudança de qualidade e o vídeo fica bonitinho, fica legal. Eu posso ser babaca, mas eu não sou mentiroso, certo? Agora, para você que tem um iPhone XS ou XR, a qualidade, o salto de qualidade não é aquela coisa. Você colocar uma foto do lado da outra, a gente vai colocar aí a edição que se vira depois para fazer isso. Aí a gente tirou foto de um lado do outro e a qualidade não é tão... não muda tanto de uma coisa para a outra. Parece até que a Apple melhorou o sensor da geração anterior em vez de usar o novo. Mas não tem um salto de qualidade assim que, uau, vale a pena trocar. Não vale. Se você tem o XS ou o XR, você não vai ganhar muito com essa câmera. A câmera frontal agora tem 12 megapixels, também é capaz de filmar em 4K e também é capaz de gravar slow motion. Naquela expressão que eu me recuso a repetir. Slowfes. Continua tendo o Touch ID, que é a razão de existir esse notch enorme aqui, porque se vocês parar para pensar, é bem grande em relação aos padrões de hoje, né? E ele funciona muito bem, como sempre funcionou desde o iPhone X. É, como a gente disse no vídeo do iOS 13, assim, 30% a mais de velocidade, tanto via sistema quanto pelo sensor aqui, é uma coisa muito difícil de observar na prática, porque já é muito rápido. O resumo dessa parte de câmera é, continua sendo uma câmera muito boa, a melhoria em relação à geração passada é basicamente incremental, só que mantém aquele conceito de usuário de iPhone que eu entendo de experiência de uso, que você simplesmente abre a câmera e tira a foto. Você não precisa se preocupar qual que é a velocidade, o obturador, a ISO, a exposição, nada. Ele já faz tudo automaticamente, você tira sempre uma qualidade muito boa. Sobre a configuração, ele vem com o chip Apple A13 Bionic, que tem um motivo, inclusive, para ele ter esse nome, porque ele é uma melhoria em relação à geração passada. E continua sendo, e eu posso dizer isso com uma boa margem de segurança, o chip imóvel mais potente de 2019, por uma boa margem. Porque mesmo os modelos top de linha do Android, ainda suam para bater o A12, que é do ano passado. E o A13 ampliou essa margem, porque a Apple sabe fazer hardware, e de fato, ver os dados aqui é uma coisa que, quem gosta de, sabe aquele conceito, você clica e o negócio abre. Não importa quantos apps estejam abertos, você clica e abre. Não tem nada que esse celular não faça. Rápido, bem. Eu que sou um cara mais técnico, inclusive, eu tenho que reconhecer essa superioridade da Apple em fabricar chip. Tem a parte da otimização. Inclusive, eu estou devendo um vídeo explicando esse negócio de otimização de hardware e software da Apple, que ela faz no iPhone. Mas o fato é, esse hardware aqui, é o mais potente que você vai encontrar. Ele continua trazendo seis núcleos, agora, uma arquitetura um pouquinho diferente em relação à passada, e uma GPU, que a Apple chama de GPU. E, na verdade, essa é uma informação muito importante, pelo seguinte, a Apple, ela adota um conceito de chips, que é assim, você tem o A13 agora, desse ano, do iPhone 11, que é maior do que o A12 do ano passado, que vai ser pior do que o A14, que vai lançar o ano que vem. É tudo que você precisa saber. Não importa quantos núcleos tenha, qual que é a GPU, quantos megahertz, gigabás isso tenha, é melhor, e vai ser a melhor experiência possível que a Apple vai te entregar esse ano. E, para você que gosta de ficha técnica, tem aqui embaixo, aqui todas as especificações completas do aparelho, com quantos gigabás, qual núcleo, qual é o cluster de baixo desempenho, qual que é o cluster de alto desempenho, economia de energia, enfim, tá tudo lá. E esse é um marketing muito bem feito, porque o Android, até hoje, ainda tem essa mania de, olha, tem 8, 10 núcleos rodando, a não sei quantos gigabás. Apple A13, melhor que o A12. Ponto. Esse é um marketing que é muito bom, porque, mesmo o cara que ele vai comprar um modelo premium, ele não precisa saber o que tem ali dentro, ele só quer que funcione bem. E quanto ele tem de memória RAM? 4GB. Tanto a versão S11, quanto as versões Pro, tem 4GB. E eu já sei que tem muito usuário de Android aí. Ah, meu Deus, é só 4GB, é muito pouco, vai travar, é mais do que o suficiente, você pode abrir qualquer coisa, que você não vai encher a memória. E por que é uma tela HD? Então, não precisa de muita coisa, sabe? O Moto E6 Plus também tem 4GB, então, é um bate-a-sopro direto nessa análise, né? O nosso modelo aqui é de 64GB, que é o mínimo, é o iPhone mais barato, você vai encontrar por aí. E ele tá disponível também na versão 128 e 256GB, só que você tem que lembrar que você não pode colocar um cartão microSD. E eu tenho severas críticas ao fato de que 64GB, apesar de ser o suficiente, não é o ideal para quem usa iPhone. Volta aquela coisa que eu disse, de que se eu pago um valor premium, eu espero uma experiência premium, então já deveria começar com 128, depois 256 e 512, porque aí faria sentido, eu compraria e não me preocuparia, Ah meu Deus, tem que fazer backup, tem que usar nuvem do iCloud, do Dropbox, não sei o que, não, você vai enchendo e ele que se vira para armazenar tudo. Verdade. A bateria dele é de 3.110 mAh, esses 10 finais, faz uma diferença enorme, né? E a Apple promete que é uma hora a mais de autonomia. Eu, sinceramente, com o uso que eu tive, não fez a menor diferença para mim. Como eu expliquei no unboxing, a grande diferença se deve ao modo noturno, que faz muito mais sentido nas versões Pro, que tem tela OLED. Na tela LCD aqui, quando você instala um monte de app, começa a usar a rede social, as fotos, essas coisas, não fez grande diferença para mim. Continuou durando um dia inteiro e olha lá, não dá para forçar muito também, né? Se vocês viram o meu unboxing desse aparelho, vocês já viram pelo menos um segmento de 1 minuto e 30 segundos que eu fiquei esculachando o carregador. Nós não estamos ele aqui, porque ele é tão pequeno que ele foi para algum lugar aí que ninguém sabe onde está, certo? Mas uma coisa que não me ocorreu na hora, que eu acabei pesquisando e faz muito sentido, é o carregador, além de vagabundo pra caramba, não devia existir, ele usa um cabo que é USB Lightning, enquanto o iPhone 11 Pro e o Pro Max usam um tipo Lightning e USB tipo C com o carregador Turbo. E o iPad usa o tipo C com o tipo C. Então, tudo indica que esse carregador e esse cabo eles estão em via de extinção. Muito provavelmente, pelos humores aí, o iPhone de 2020 vai ter uma mudança visual muito grande e esse cabo, que não deveria existir, vai ser o último da sua geração. Então, fica a dica para quem está pensando em comprar um iPhone já desatualizado, por assim dizer, né? Inclusive, no Brasil ele vem com esse carregador aqui, que eu achei assim uma coisa horrorosa, que o carregador vagabundo lá de 5 watts, pelo menos ele é bonitinho. Isso aqui, por uma empresa que se orgulha de design, não é uma coisa muito bem feita, certo? Acho que alguém tem que falar com o Johnny Ivey que os carregadores do Brasil não são legais. Só parece que eu pedi o carregador do menino, coitado. Ele suporta carregamento sem fio, só que você, que é consumidor da Apple, sabe que você vai ter que comprar a parte. Inclusive, você pode usar o carregador Turbo Neve, desde que você compre a parte. Mas se você é usuário da Apple, você está acostumado com isso, né? Inclusive, ele tem o carregamento reverso, aquele negócio que você encosta, por exemplo, o AirPod aqui, e pode carregar ele. Só que é desativado via software. Então, provavelmente, ou a Apple não implementou do jeito que gostaria, ou está esperando alguma atualização, assim, por 1 dólar e 99, para poder habilitar isso no futuro. Então, tem, mas não funciona. Inclusive, ele tem uma coisa muito legal, chamada audioespacial, que quando você está assistindo, ele simula, assim, um surround, meio virtual. Então, o fato dele suportar a HDR10 por padrão e a autoespacial, para quem assiste filme no celular, é uma experiência muito boa. E por incrível que pareça, não dá para colocar isso em câmera, porque não vai capturar do jeito certo. É mais ou menos que nem o Dolby Atmos, que ele simula as caixas de som que você tem, e ele vai jogando, vai alocando o som, entendeu? Para dar uma noção do surround, mesmo se for só estéreo, né? Inclusive, ele suporta o Dolby Atmos, e, assim, para quem gosta de assistir filme na Netflix, que suporta isso, legal, provado. Não é só um iPhone. É. Ele foi anunciado em seis cores, e essas seis cores virão para o Brasil. E eu tenho uma memória muito curta, então eu vou ler aqui. É preto, verde. Verde é aquele que lembra a lima do piso da casa da avó. Amarelo, roxo, branco. E esse vermelho aqui, que você ajuda a financiar uma ONG aí, que combate a AIDS. Um programa muito legal. Só que agora, vamos falar do preço. Ele foi anunciado nos Estados Unidos, por 699 dólares, que é um valor menor do que cobrado pelo XR, da geração anterior. Quanto que ele vai chegar no Brasil? Eu não sei, mas eu posso fazer um chute muito, como é que eu posso dizer, abrangente, que vai ser entre alguma coisa, entre 2 mil reais, e um Renault Sandero. Com certeza vai ser, pelo menos o de 256 gigas, vai entrar em algum lugar desse espectro. Entendeu? Então, prepare o bolso. Mas para pra pensar, 699 dólares ainda é mais barato do que aquele suporte de monitor deles. Eu não entendo a política de preço da Apple, gente, desculpa. Mas, procura na internet lá, suporte de monitor premium da Apple, pro Prod, Play, Cinema, XDR, tem uns nomes bonitos lá, mas é 999 dólares um suporte. Então, pra quem cobra mil dólares um suporte, 700 dólares, é bem baratinho, né? Como sou babaca, velho. Agora, vamos ao resumo, certo? A verdade é que eu entendo porque que as pessoas gostam de iPhone. Você abre qualquer coisa aqui, funciona bem, você tira a foto, é uma foto de qualidade, ele quase não trava, quer dizer, ele travava no 3, agora na 3.1 parou de travar um pouco e tudo simplesmente funciona. Você liga e ele funciona. Só que nesse caso aqui, como ele é categorizado com o modelo premium no Brasil, eu acho muito difícil de engolir o negócio com tela HD dessa tecnologia aqui de novo, só o fato de ser comparado com um modelo que custa 600 mãos, já é um problema por si. O fato de que a Apple tirou uma câmera aqui que só tem no Pro de propósito, só pra te forçar a comprar a versão Pro e mesmo porque a versão Pro é menor do que essa aqui, a Pro Max, que é muito mais cara, traz as 3 e mais bateria. Muito difícil de engolir o fato de que ele vem com um carregador que não carrega nem... Pedro, sem palavrão. Pedro, calma. Ih, tem uma falta de respeito, cara. não é pra colocar de off não, tá? E principalmente, eu não consigo, sabe, racionalizar o fato de que ele vem com um carregador de 5 watts em 2019, custando o que eu acredito ser uns 4.500, 5.000 reais no Brasil. De propósito, só pra me forçar aí na Apple Store e comprar o carregador turbo. E o carregador turbo também não é nada especial, 18 watts hoje em dia qualquer porcariazinha tem. Então vamos ser sinceros aqui. Vamos lá, calma, calma. Ou seja, se eu estou pagando o valor premium, eu quero uma experiência totalmente premium, não é... Ah, mas isso aqui, veja bem. Não, totalmente premium, que não é o caso aqui. Tem essas, sabe, esses problemas artificiais criados por ela, porque não é falha de design, isso aqui foi planejado, que eu não consigo racionalizar. Agora, vale o upgrade pra quem já tem o iPhone? Se você tem o iPhone XR ou XS, realmente não vale, porque você vai ganhar muito pouca coisa por um valor que é muito alto. Aliás, nem se você tem o 10 vale o upgrade. Vale se você tem o 6S ou o 7 e está esperando assim um iPhone há muito tempo e essas mudanças, apesar de não serem grandes, são grandes comparadas ao seu modelo. Mas pra quem tem até o 10, aliás, nem o 8, não faz muito sentido você investir pra trocar pra pegar esse aqui. De qualquer forma, ele é o iPhone mais barato nos Estados Unidos e quando chegar no Brasil, ele vai ser o iPhone mais barato por aqui. Então, assim como o XR, ele vai ser o iPhone mais vendido por aí. Agora, conte pra nós, o que você achou do novo iPhone? Você acha que ele é tudo isso que a Apple falou? Melhor ainda, quanto que você acha que ele vai chegar no Brasil? 5 mil, 4 mil e 500? Coloca aqui embaixo nos comentários e... Falou! Acabou! Chega! O que é isso aqui de perto de mim? Tá bravo, mano. Golfe!